Cabo Verde acaba de assinar com a FAO o quadro do programa País para o período 2023-2027, um instrumento de planeamento e programação da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, que traduz a estratégia da Agência em Ações Alinhadas com as Prioridades de Cabo Verde. O novo CPP mais que duplica o seu orçamento. De 16 milhões de dólares, passa para 38 milhões, ainda assim insuficientes para os desafios de Cabo Verde, conforme o Ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva. O quadro do programa País vai contribuir diretamente com o segundo plano estratégico de desenvolvimento PEDS-2 para a Agenda 2030 e para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ao nível do país. Alinha-se também com as prioridades do quadro estratégico da FAO a nível global, que visam melhor produção, melhor nutrição, melhor ambiente, melhor vida. O CPP para os próximos cinco anos mais que duplica o seu orçamento, mas Cabo Verde terá ainda de procurar mais recursos financeiros para atender aos desafios que se lhe colocam. É para nós motivo de satisfação ver que dos cerca de 16 milhões de dólares alocados, nós neste momento temos um pacote para cinco anos que roça 38 milhões, mas quer dizer, nós temos aqui, mais que duplicamos, os recursos alocados a esta cooperação para cinco anos, mas permitam-me ainda dizer que são insuficientes e que nós temos todos a obrigação de ir procurar mais recursos para esta cooperação. O foco deste novo quadro é diretamente ligado à estratégia do país em tornar mais produtivo e resiliente o setor agrário com impacto nas pessoas. Quando nós dizemos maior produção, as pessoas é que produzem mais. Melhor nutrição das pessoas. Quando estamos a falar de um melhor ambiente, as pessoas têm um papel fundamental e são os primeiros beneficiários deste melhor ambiente. E melhor e mais bem-estar, ou melhores condições de vida, claramente estamos a falar das pessoas. E as nossas intervenções, estes milhões que eu acabei de me referir, têm que, de facto, traduzir-se em ações muito concretas, lá onde as pessoas vivem, para poderem beneficiar, de facto, da melhor produção, mais e melhor nutrição, melhor ambiente e melhor bem-estar. O que se pretende é que, pelo menos daqui a cinco anos, não se fale em insegurança alimentar em Cabo Verde. Nós queremos atingir um futuro onde não há insegurança alimentar. Um futuro daqui a cinco anos, onde todos os caboverdeanos têm uma comida culturalmente aceitável, que tenham a sua própria comida, produzida localmente, com alimento saudável, uma comida nutricional que aporta uma saúde e também que tenham um grande respeito com o ambiente. Porque, vocês sabem, a agricultura, as práticas agrícolas que não são sustentáveis neste momento estão a produzir o maior impacto nas mudanças climáticas. O quadro Programa País, vigora de 2023 a 2027.